Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na aula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Temos aqui o número 22 dividido por 4. Bom, quando você lê uma conta de divisão e ela está aqui numa linha, sempre o primeiro valor que aparece é um número que você quer dividir. Então eu estou tentando dividir o número 22, você vai colocar ao lado dele o símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 4, que é o número de partes com que a gente vai dividir o número 22. Vou dar um exemplo, você tem 22 laranjas e quer dividir para 4 pessoas. O resultado da divisão é o número de laranjas que cada pessoa vai ganhar, cada uma das 4 pessoas, ok? Bom, então vamos lá. 22 dividido por 4, como que a gente resolve uma conta de divisão? Para resolver uma conta de divisão você tem que saber muito bem de multiplicação. Por quê? Você vai pegar esse número que está aqui dentro do símbolo da chave e vai multiplicar ele por algum valor que dê 22. Bom, então eu tenho que conhecer a tabuada do número que está dentro da chave. Isso mesmo. Então você vai pegar, por exemplo, 4 multiplicado por 1 é igual a 4. Bem básica, né? Aí a gente vai continuar a tabuada do 4 até chegar em 22. Será que ele chega em 22? Vamos ver. 4 vezes 2 é igual a 8. A gente tem que 4 multiplicado por 3 vai ser igual a 12. 4 multiplicado por 4 vai ser igual a 16. 4 multiplicado por 5 vai ser igual a 20. 4 multiplicado por 6 vai ser igual a 24. Olha só, 22 não tem nenhum valor inteiro aqui, ó, que dá 22. Deve ser algum valor entre 5 e 6 que vai dar 22. Como que a gente resolve uma conta quando a gente não encontra o valor exato aqui? É simples. Se não tiver um valor que multiplicado por 4 dá 22, você vai escolher assim, ó, 4 vezes qual valor chega mais perto de 22, mas dá um resultado menor do que 22. Então tem que ser duas coisas. Mais perto de 22 e menor. Como não tem um valor que é exatamente 22, mais perto e menor tem que ser 4 vezes 5, que vai dar 20. Então 4 multiplicado por 5, o resultado 20, você vai colocar aqui abaixo do 22 e vai fazer uma subtração entre 22 e 20. A subtração é uma continha de menos. Você tem aqui 2 menos 0 que é igual a 2. 2 menos 2 que é igual a 0. O resto é igual a 2. Tem muita gente que termina aqui a conta, fala, ó, 22 dividido por 4 é igual a 5 e sobra 2. Só que a gente pode continuar essa conta para zerar o nosso resto, tá? Para a gente fazer isso, você vai pegar esse 2 aqui e vai tentar dividir ele por 4. Mas isso não é possível porque 2 é menor do que 4. Neste caso, você vai adicionar um 0 ao lado do número 2, transformando ele no número 20. E para compensar a adição desse 0, você vai colocar uma vírgula aqui no quociente. Colocou essa vírgula, já compensou a adição desse 0. Mas aonde que vem a adição desse 0? É como se você tivesse pegado esse número 2 e multiplicado ele por 10. 2 vezes 10 é igual a 20, que é o 2 com o 0 à sua direita, né? Então, você adicionou esse 0 aqui. Para compensar o fato de você ter multiplicado por 10 aqui, você coloca uma vírgula aqui, ó, e ela já compensa a adição desse 0. Agora, você vai continuar a sua conta normalmente. Você vai pegar 4 multiplicado por quanto? Que vai dar 20. Bom, 4 multiplicado por 5 é 20. A gente já viu isso aqui na tabuada do 4, né? Então, você vai colocar um 5 aqui depois da vírgula e o 20 abaixo do 20 para você fazer mais uma subtração. 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0 e pode baixar esse 0 aqui também, tá? Não vai mudar muita coisa. Esse aqui vai ser o seu resto. O resto vai valer 0 na conta de divisão. Então, isso significa que quando você divide 22 por 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com 5,5, tá? Então, aqui eu tenho o meu quociente, que é o resultado da conta de divisão. Ah, professor, então o resultado de 22 dividido por 4 é 5,5? 5,5? É isso mesmo? Bom, essa conta ela terminou, mas o vídeo ainda não, porque eu tenho uma outra pontinha para apresentar para você. É essa daqui. 104 dividido por 2. Só que essa conta eu não vou resolver nessa videoaula. Vou resolver numa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais. Agora, eu vou deixá-la aqui para você resolver ela como se fosse sua tarefa, e aí você vai deixar a resposta dessa lição aqui nos comentários desse vídeo. E na nossa próxima videoaula de divisão do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com você. Para você ficar por dentro das nossas novidades e ficar sabendo quando vai surgir esse vídeo novo sobre divisão aqui do canal, é só você se inscrever no canal do Estuda Mais e ativar o sininho de notificações, tá bom? A gente vai se encontrar numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!